Música Uau! Que dia lindo! Tem sol! Eba! Eu gosto muito do sol! Vou descer para poder brincar! Onde está o meu cachorrinho? Duque! Duque! Vamos brincar aqui na grama, Duque! Duque! Cadê o cachorrinho? Duque! Duque! Cadê você, Duque? Vem brincar comigo! Duque! Duque! Você está aí? Estava procurando você para brincar lá na grama comigo! Vamos brincar ali na grama, tá? Agora chega de brincar aqui! Eu quero tomar um pouquinho de sol! Ai! É muito bom ficar nesse solzinho! Daqui dois dias é meu aniversário! Eu não vou fazer festa não! Eu vou fazer um passeio! Eu vou só me divertir! Talvez as minhas amigas não gostem muito da ideia, porque elas gostam muito de festa, comemorações... Mas tudo bem! Mas tudo bem! Importante é se divertir! Duque! Cuidado com a água! Cuidado aí, Duque! Não vai cair aí! Vamos, Duque! Vamos sair daqui do sol! Vamos voltar para casa! Porque já está ficando muito tarde! Outro dia a gente volta, tá? Vamos para casa, Duque! Oi, Chicléia! Que bom encontrei você aí! Eu precisava mesmo falar com você! Sobre o quê? Está chegando o aniversário da Marimenta! Hum! Mas ela não vai fazer festa! Ah! Eu sei! Eu já conversei com ela! Ela vai fazer um passeio! Mas, como nós somos muito amigas, o que você acha de nós prepararmos uma surpresa? Pode ser! E como será? Poderíamos convidar ela para vir aqui na sua casa! Assim, ela não vai desconfiar de nadinha! Ótima ideia! Gostei mesmo! Já estou pensando em preparar muitas delícias para essa festa! Afinal, eu amo essas delícias! Lá, 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 lá! Agora só falta colocar o morango em cima do bolo! Essa é muito rápida! Já está quase tudo preparado para a surpresa da minha amiga Marimenta! Vou pegar morango! Só vou colocar o moranguinho aqui! E já vai ficar tudo pronto! Hum! O que é isso? Oh, uau! Ficou muito bonito! Eu acho que ela vai gostar muito deste bolinho! Maravilhoso! Um cupcake gigante! Hum, hum, hum! Hum! O que será que chegou? Hum! 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 Oi, Jazz Cake! Tudo bom! Ai! Você já trouxe mais uma delícia para a festa? Sim! Trouxe sim! Onde eu posso colocar? Ah! Coloca ali na mesa! Hum! Tudo bem! Fim! Tudo arrumadinho para a festa! Ai! Deu o maior trabalho, mas vale a pena. Vou sentar um pouco, que eu já estou cansada. Então, Chico, eu também trouxe um presentinho para a Marimenda. Espero que ela goste. Hum, com certeza. Eu já preparei uma mesinha aqui para colocar os presentinhos dela. Ela vai gostar muito. Vamos, então, aguardar a chegada, né? Ela já sabe o horário? Sim, sabe sim. Já está bem informada. Daqui a pouco ela chega e ela não desconfia de nada. Isso que é legal. Eu gosto muito de surpresas. Chico, eu acho que a Marimenda já chegou. Ela deve estar lá na porta. Vamos abrir? Sim, sim. Que legal. Vamos. Oi, Marimenda. Oi, amigas. Tudo bom? Me atrasei? Não. Você foi muito pontual. Entra, entra. Viva Marimenda! Viva! Eu estou muito emocionada. Vocês conseguiram realmente me surpreender. Meninas, como é que vocês conseguiram preparar tudo isso para mim? Eu nem desconfiei de nada. Ah, é muito legal preparar a surpresa, viu? Marimenda, aqui estão os seus presentes. Depois, vem abrir. Eu espero que vocês gostem. E ali, já está a mesa pronta. Está na hora de a gente comer. Sim, vamos, vamos. Já estou muito animada. Ai, amigas. Está tudo muito maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para agradecer vocês por tanto carinho que vocês têm comigo. Muito obrigada, tá? Que bom. A gente fica muito feliz em saber que você gostou, Marimenda. Afinal, você é a nossa melhor amiga. Sim, Marimenda. Parabéns pelo seu aniversário. Nós amamos muito você. Ah, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Ei, Marimenda. Posso fazer uma coisa? Pode sim, Jesse Cake. E o que é? Antes da gente começar a comer, eu quero fazer uma oração por você. Ah, que bom. É mesmo. Temos sempre que agradecer ao Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida da Marimenda. Obrigado, Senhor, pela nossa amizade. E que o Senhor dê muitos anos de vida para ela. Obrigado pela vida dela, Senhor. Eu te amo e as minhas amigas também te amam muito. Obrigado por esse momento. Amém. Eeeh! Viva a Marimenda! Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal Toy Kids, porque aqui tem diversão para valer. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!